Alô, Dom Óscar? Sim, estou. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Dom Óscar, é um prazer enorme falar consigo a partir de Benguela. Nós estamos a ligar agora para conversarmos consigo durante um minuto e meio, dois minutos, tanto, porque hoje passam 26 anos desde que veio a Angola o Papa João Paulo II e o senhor foi uma figura na Igreja Católica muito interventiva e que naturalmente acompanhou a visita do Papa Carolo Voitila ao nosso país. Saudades, recordações, como é que foram aqueles momentos há 26 anos? Olha, a visita de João Paulo II foi extraordinária. Vamos falar como é sempre a visita de um Papa a qualquer lugar. É uma coisa... agora vai sendo um bocadinho mais vulgar, mas não estávamos habituados. E a Angola viveu intensamente essa visita porque naquela bondade dele na abertura não quis só vir a Luanda, pois andou pela nossa terra. E eu, de um modo particular, pois senti uma proteção divina a ajudar o meu trabalho aqui em Benguela, porque não queriam que eu via a família dela, as grandes entidades, para programar a visita. E eu disse, não, ele vai lá e vai só às sedes de Susanas, portanto era a Luanda, o Ambo e o Banco, agora não pode ir a todas e depois vai a uma e que ir a todas e não sei o quê. Mas havia assim uma polêmica dita. Quer dizer, não, não é assim. Se ele vem e vocês agora já puderam que venha a cabina e aos olhos, então Benguela, no contexto da Angola religioso neste tempo, é que está no maior progresso. Porquê que não vai a Benguela? Pois, e assim foi. Portanto, passam 26 anos de trabalho de um Papa, desde a morte de 26 anos, desde que ele veio ao nosso país. Angola sofreu depois muitas mudanças. No entanto, o país caminha. D. Oscar? Estou, estou. Pois, e então, 26 anos... E então aceitaram ele com muito boa vontade que vinha assim a Benguela. No fim, fiquei admirado que afinal foi o sítio fora da Luanda, porque ele ia sempre dormir a Luanda todos os dias, foi o sítio onde ele esteve mais tempo. Às vezes, por exemplo, as arquídeas do Sérgio ao Ambo, foi de manhã, almoçou, e de tarde foi ao Lomango. E a Benguela não, veio de manhã, almoçou, descansou no meu quarto do seminário, a festa, esteve toda a tarde, e só ao fim da tarde já é que voltou para a Luanda. Ainda teve outra coisa em Benguela. No programa que eu tracei a pedir o que ele devia fazer, lá a comissão, em Roma, cortou a ida ao mosteiro das mongas contemplativas. E ele, quando chegou, como é que se tomou, do orião até ao sítio, só vai o bispo no carro com ele. Ele perguntou, então, senhor bispo, como é que acha, vai correr tudo bem? Oh, santidade, vai correr tudo admiravelmente, até porque as monjas estão a fazer o sacrifício de não verem vossa santidade, porque era muita atividade aqui, não devíamos descansar, e, portanto, cortaram a ida lá. Ele não disse nada, mas no fim do almoço, no seminário, ainda na mesa, a luz virou-se para mim e disse, olha, eu quero vir às monjas. Eu nem queria acreditar no que estava a ouvir. Chame lá o homem da segurança, lá chamei o homem da segurança, ele deu as ordens, e no fim da cerimônia toda na fé, antes de ir para o aeroporto para embarcar, fomos às monjas, e ele esteve com as monjas, foi uma coisa extraordinária, de tal maneira que elas mandaram um recado a dizer que ele ia lá, ensaiaram um grande cotidinho, não foram capazes de abrir a boca. Ficaram a olhar para ele como se estivessem hipnotizadas. Ele deu conta, quebrou aquele gelo, e a hora veio para o Papa, nos ouve a fazer uma cruz, uma testa de cada uma, e começaram uma conversa, e foi extraordinária. Uma visita, que além da visita do Papa, depois ainda teve contornos para mim muito especiais, que nunca vou esquecer. Pois. Neste ano, eu tive o grande prazer de estar consigo, em sua casa, aí em Benguela, e o encontramos, encontrei muito, e o encontrei doente. O senhor continua muito bem, está a conversar connosco naturalmente. Tem alguma esperança de ver aqui no nosso país o atual Papa, o Papa Francisco? O que é que acha? Não sei, não sei. Ele já é um homem dado. Também tem as suas dificuldades. Já tinha até antes. Agora, cada vez que os anos passam, elas vão aumentando. No entanto, ele tem sido, de facto, extraordinário. Tem corrido já o mundo. Pode ser, pode ser. Mas eu não sou visionário. Não sei se isso seria uma alegria muito grande, mas não posso pronunciar sobre esse assunto, porque se fosse mais novo, de certeza que eu dizia que sim, porque ele, com a idade que tem, já foi a tanto lado, e continua ativo, mesmo lá em Roma, não está no Palácio, anda sempre fora, por aqui, por acolá. Pode ser, se lhe der essa ideia, ele vem com toda a certeza, mas não posso pronunciar sobre isso. D. Oscar, muito obrigado por este gravado aqui para a Rádio MFM. De nada, de nada, sempre às ordens, naquilo que a minha pequenez pode ajudar. Obrigado. É um prazer enorme falar consigo, uma langina do coração, um grande amigo. E estou à espera do próximo livro, porque o Versejar já tem muitos anos. Agora já estou numa fase que é mais difícil. Ah, mas tem boa memória, é muita atitude ainda, e nós gostávamos naturalmente de ler alguns escritos seus, novos. Ah, vamos ver. Agora nem outro melangino, para Benguela, ele que faça agora mais coisas. Tá, obrigado. E até já entrou o D. Jaca, outro melangino. É verdade, é verdade. Muito obrigado, um grande abraço. De nada, boa tarde, felicidades. Tá, está certo, obrigado. Tchau, 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 tchau. O que é isso?